Música Largada liberada Os atletas não podem passar a moto Essa prova é disputada na distância de 1,5 km Que representam 6 voltas Nas 3 primeiras voltas os atletas devem permanecer atrás da moto Após a primeira volta eles já podem disputar a posição entre si Mesmo assim não podem passar a moto E após a terceira volta com a saída da moto Aí sim eles podem fazer a disputa Na pista aí o atleta Cássio Freitas Seguido de Cláudio Cipriano O atleta da Esmelde Leandro de La Melena Fernando Sicora João Vitor Todos os anos com muita experiência nesta prova Esta que promete ser uma grande disputa Além da força, além da velocidade O atleta precisa também ter muita técnica, muita habilidade Eles olham para trás, eles se estudam Eles trocam de posições de acordo com o interesse de cada um Vale lembrar que o atleta que está na frente faz mais força Quando a moto sair, porque tem o ar que exerce uma resistência O atleta que vem atrás e beneficia do vácuo Mas também corre o risco de não conseguir passar em tempo É uma prova que existe muita habilidade, muita atenção Eles olham para trás, como vocês observam Olham também para o baixo do braço João Liderada pelo Cássio Freitas Por fora vindo ali o atleta Fernando Sicora Flávio Cipriano também defende sua posição Eles chegam até se encostar, se tocarem Mas são atletas muito experientes Cássio Freitas ainda na liderança Ele que é da equipe do Rio de Janeiro Vindo, tocando-se na última volta Esta que vai ser uma chegada muito emocionante Na liderança ainda Cássio Freitas Seguida de Flávio Cipriano e João Vitor Fernando Sicora na terceira posição Flávio vindo por fora Será que ele vai conseguir passar? Já estão entrando na reta de chegada Cássio Freitas liderando Flávio Cipriano por fora João Vitor por baixo Não sei dizer quem foi o segundo e o terceiro Vamos aguardar a confirmação oficial Aparentemente 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 o Cássio Freitas Mas vamos aguardar a confirmação oficial Da arbitragem Parabéns aos atletas pela brilhante disputa E aí